Um pouco antes do início de Corinthians e Ferroviária, pela primeira rodada do Campeonato Paulista. A partida de abertura do Paulistão entre Novo Horizonte e Palmeiras no domingo foi, na verdade, válida pela quinta rodada, esse jogo aqui é da primeira rodada. A arbitragem será de Thiago Luiz Scarascati, assistido pelo Daniel Luiz Marques e pelo Ítalo Magno de Paula Andrade, com o Michel de Camargo como quarto árbitro. E em todos os jogos do Campeonato Paulista, a gente tem a presença do árbitro de vídeo. Apita o árbitro, a bola tá rolando, a direita boa bola, Fagner pro cruzamento, aparece pra fazer o toque de cabeça o Arthur e ceder o escanteio. Mas o Renato Augusto já fez o meio campo do Corinthians, partiu de pé direito, desviou o Juliano, a bola passa à esquerda. Esses primeiros nove minutos de jogo, PVC zero para o Corinthians, zero para a Ferroviária. A Ferroviária sai pra jogar. O Roger Guedes com o Lucas Piton, que chega cruzando de primeira, bola pra dentro da área, Mantuan, iniciou à esquerda. O Corinthians deixando a Ferroviária confortável com a bola, mas apertou um tiquinho, já conseguiu recuperar a PVC. Como zagueiro, veio o Corinthians. Olha o Roger Guedes batendo na rede pelo lado de fora. A bola quase saiu ali na hora do domínio, né, quase escapou pela linha de fundo. Vamos ver, inclusive, aqui no replay, se ela não escapou mesmo. Não, o Saulo até levantou a mão pedindo ali, mas não, a bola, o Roger Guedes. O Lucas rola pra entrada da área, Renato Augusto colocado, espalma, Saulo! Por um instante, PVC, eu achei que eu tava em Brasil e Bélgica na Copa do Mundo de 2018. Leonardo faz a finta dentro da área, consegue o cruzamento, olha o desvio, pra fora! Murilo Rangel consegue o toque de cabeça e cria uma finalização perigosa aí pra equipe da Ferroviária. O Cássio tava na jogada, parte pra cima do João Lucas, já conseguiu o drible, carregou o pé esquerdo pro chute, Saulo! Chute saiu meio mascado, mas mesmo assim uma bola perigosa e o Saulo caiu pra fazer a defesa. Pra cima, tenta o drible, já conseguiu passar, levanta a cabeça, cruzou pro Mantuan. Chega Arthur pra rebater. Roger Guedes botando na esquerda, Lucas Piton faz o cruzamento, chega atirando Arthur. Mais um escanteio para o Timão. Ele tenta a inversão, bola com efeito, Roger Guedes, espalma, Saulo! Terceira boa defesa do goleiro da Ferroviária. Uma linda bola do Wiener com bastante efeito, achando o Roger Guedes. É a vez da Ferroviária. A pita, Thiago Luiz Escarascati, com a saída do Corinthians, a bola volta. Bola longa, atenção, Fagner domina, bate com o pé esquerdo, Saulo espalma, olha a sobra! Aparece por ali, Neto, pra salvar a Ferroviária. Chute de canhota no Fagner, obrigando o Saulo a trabalhar mais uma vez. Eita, pro William, faz o corte na marcação, clareou pro pé esquerdo e finalizou a esquerda da meta do Saulo. Paulo Vinícius Coelho, são 13 minutos no segundo tempo, segue 0 a 0, Manel Kinecarena. Pra entrada do 15, Paulinho, que reestreia no Corinthians. Paulinho que assinou até dezembro de 2023, volta ao time do Corinthians. E agora entra com a... Lucas Piton joga lá dentro, subiu o Paulinho! Ele cabeceia pra fora. Só faltava, né, PVC, o Paulinho reestrear, replicando o gol mais emblemático que ele fez com a triangulação pro Paulinho. Ficou com a bola de frente pro gol, bateu mascado, a bola vai sair em escanteio. Escanteio pro Corinthians, tava pressionado o Paulinho na hora que bateu. Chute saiu mascado. De qual que chega João Lucas cruzando de primeira. Olha o desvio do Igor, quase! Igor chega dividindo com a zaga e por muito pouco não faz o gol da Ferroviária. No cruzamento do João Lucas. Ele divide aí com o Lucas Piton, ganha. Aí o Cássio dá o bote e não acerta a bola. Outrisca de leve. Olha o Paulinho, olha o Paulinho, olha o Paulinho! Saulo defendeu, olha a sobra! Atenção, brigou o Juliano, tudo isso tá valendo dentro da área. Paulinho mandou pelo alto no peito do William Corrêa. Que confusão, hein? O jogador da Ferroviária deitado dentro da área, conseguindo fazer o corte. E não sai o gol do Timão. O Corinthians volta a pressionar, o torcedor do Corinthians volta. Olha a enfiada, o Roger Guedes domina dentro da grande área, fora! Não sei se o Bandeira marcou algum impedimento, alguma coisa e tal. Mas o Roger Guedes seguiu na jogada. Dá uma olhada aqui, ó. Lucas Piton, Paulinho e Juliano lá dentro. Levantamento pro Paulinho, fora! Paulinho cabeceia pro chão. Paulinho, desviou o Roger Guedes, vai fazer o gol, tira a defesa! Tira a defesa da Ferroviária com o Marquinhos pra evitar o gol do Corinthians. O Timão segue em cima. Olha o Gustavo pro Paulinho, de chicotada pra fora! Pressiona o Corinthians. Martela o Corinthians.